Vamos cantar um pedaço, hein? Pode cantar, pode cantar pra nós Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Segue a vida com outra na vida Segue a vida com outra na vida